Estamos de volta para mostrar para você mais um ponto de Belfarrocho que sofre com a buraqueira nas ruas. Ontem quero te lembrar dessas imagens aí que a gente mostrou da estrada Miguel Couto no bairro Shangri-La, onde os carros, as motos tem que passar, todo mundo é pela calçada e os ônibus pararam de circular por conta desse péssimo estado da rua. Conforme prometido, nesse ponto aí a Prefeitura de Belfarrocho começou ontem mesmo a obra. Os moradores confirmaram que os operários voltaram lá hoje de manhã para continuar o serviço, saíram para atender uma emergência, então lá os moradores estão esperando a volta dos operários, a gente também estamos de olho, hein? E hoje você vai ver um outro ponto de Belfarrocho que tem o mesmo problema. Nossos parceiros da RJ foram até o bairro Largo da Baiana. A Denise e o Davi embarcaram num ônibus, você vai ver que até para segurar a câmera era difícil. Dá uma olhada. Ônibus quase tombando com o carro cheio de criança e idoso aí, ó. E ninguém faz nada. O povo tá sofrendo. E aproveita e filma os ônibus balançando do lado e do outro. Complicado, hein, meu senhor? Tá bravo. Complicado. Dia chuvoso, aquele friozinho, bom pra ficar em casa, né? Mas aqui, ninguém tem outra alternativa. Tem que ficar em casa. Porque quando chove, alaga tudo. E quando faz sol, continua alagado. Porque a água não tem pra onde escoar. O pessoal aqui anda na calçada, ó, os carros. Não tem rua? Tem rua pra passar? O pedestre tem que dividir a calçada com os carros. Como é que você faz pra passar aqui, hein, todo dia, com a sua família? É complicado, né? A gente tem que passar pela calçada, cortando, fazendo zigue-zague, porque é muito buraco. E não tem alternativa. E quando chove, não tem condição de passar. Seu carro já quebrou aqui ou de algum conhecido seu? O meu carro de muitos conhecidos já quebrou aqui. Isso aqui é uma calamidade pura. Isso aqui tá horrível. Aqui é o fim do mundo. Isso aí tem que ser o ônibus anfíbio agora aqui. É buraco, é água, é lama. Só tem que ter cuidado pra você não cair aí. Parece até montanha russa, gente. Nem precisa ir pra um parque de diversão. Balança muito. Nós estamos num rally aqui. Estamos fazendo um rally aqui todo dia. A senhora aqui também quer falar? Qual o seu nome? É Jedalva. Tô no piscinão de Ramos. Que tá passando pelo piscinão de Ramos agora. Passa dentro do piscinão. Não me mole, isso aí é que é a vantagem. Passa dentro do piscinão e não me mole. Odalva, você tá com medo de cair aqui? De tombar o ônibus? Pode virar. Virar, nós viramos com ele também. Aí nós vamos todo mundo tomar banho. Tô de água suja, né? Tô de água suja, é claro. Piscinão de Belforros. Diretamente do piscinão pra vocês. Teve um motorista que ao passar no buraco aqui, o ônibus entrou dentro do buraco, a coluna dele travou na hora, teve que vir a ambulância socorrê-lo, porque ele não conseguiu se movimentar mais. O que você espera que seja feito, Cristiano? Qual é a mensagem que você passa aí? É, o básico, né? O saneamento das ruas aqui, né? O primeiro é asfaltar, tem um asfalto direito, que às vezes eles vêm e fazem o recapeamento, mas a primeira chuva os buracos voltam. Parece que eles colocam só areia e óleo, não colocam o asfalto direito, entendeu? Aí fica sempre o mesmo problema. Aqui, ó, a gente tá passando aqui, vão passar agora em frente a um posto de saúde. A comunidade toda utiliza esse posto de saúde aqui. Se alguém passar mal, de repente um carro não pode entrar na rua pra chegar no posto de saúde e socorrer a pessoa. Quando eu vim morar aqui, aqui só tinha duas casas. Quantos anos a senhora tem, Dombina? Nasci em 1930. Fala quantos anos tem. Faz tempo, né? E faz tempo que tá havendo esse sofrimento aqui, Dombina? Tem muito tempo. A senhora já se acidentou aqui nessa rua? Tá cheio de buracos, cheio de rios. Eu caí aqui duas vezes. O joelho tá todo ferido, o braço. Isso tudo porque ninguém vem consertar aqui, né? É, né? Porque nós podemos fazer. Tá, e a senhora de 83 anos e tantos moradores passando por essa dificuldade, a resposta da Prefeitura de Belfor Roxo pra esse problema é que em janeiro a Prefeitura diz que começou já uma operação tapa-buracos, mas que está sendo feita primeiro nas vias principais de Belfor Roxo. Agora a Prefeitura garante que essas ruas aí, nesse péssimo estado, no Largo da Baiana, mostradas na nossa reportagem, estão incluídas no projeto tapa-buraco e vão receber o asfalto ainda nesse semestre. Então a gente segue acompanhando e cobrando com os nossos parceiros.